Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o ator Evan Ayres e apresentador aqui do canal Costurar e Figurinar. Hoje eu vou ensinar para vocês como aplicar rebites com balancinho graciano. Se vocês gostaram do assunto, fique por aqui, assista o vídeo até o final. Ah, mas não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho para não perder nada do que se passa por aqui e também nos siga nas nossas redes sociais para não perder nada do que se passa por lá. Essa série para que serve balancinho graciano, ela é composta de 10 vídeos, que no qual eu ensinarei a utilização do balancinho graciano número 7, em aplicações como botões flexíveis, botões de forrar, botões de pressão, botões de pressão 1035, 1038, rebites, grampos, ilhoses e arruelas, pérolas e botões ritas. Todos esses componentes enriquecem as nossas criações em nossos ateliês. Se vocês não conhecem alguns desses componentes que acabei de citar, assista os nossos demais vídeos. Mas, para o perfeito funcionamento do balancinho graciano número 7, é muito importante que vocês assistam o vídeo de instalação e apresentação, que no qual eu tiro dúvidas sobre mitos e verdades sobre o balancinho. Então, se vocês ainda não assistiram, eu vou deixar o link aqui em cima e também na descrição deste vídeo. Agora, feito tudo isso, bora lá! Prontinho, galera! Essas aqui são as matrizes que eu utilizarei para furação e colocação de rebites. Existe uma infinidade de matrizes com vários tamanhos, mas lembro que para cada rebite é necessário uma matriz de furação e colocação. diferente, exceto as 2 barra 3 e a 4 barra 5. Ou seja, a 2 barra 3 serve para os rebites 2, 2,5 e 3. E as 4 barra 5 serve para os rebites 4, 4,5 e 5. Isso é muito bom, né? Mas agora eu vou mostrar as que eu tenho aqui para vocês. Então, vamos lá. Eu tenho o rebite 1 e a matriz 1. Eu tenho aqui o rebite 2 e o rebite 3. Posso utilizar a matriz 2 barra 3, que ela dá tanto para o rebite 2, 2,5 e 3. Mas, como são três tipos de rebite, serão três tipos de furação. Para isso, eu utilizarei esses três vazadores. Os rebites são compostos por esses dois componentes aqui. Esse aqui é a cabeça do rebite e esse mais longo aqui é o pé do rebite. Vamos lá. Todas as matrizes que ficam na parte de cima, independente se são vazadores ou de colocação, tem parafuso aqui em cima. E esse parafuso aqui será rosqueado sempre aqui, em nossos balancinhos. E na parte de baixo, possui somente esse pino aqui, tanto para as matrizes de colocação, quanto de furação. E será posicionado aqui. Mas, para isso, precisamos sempre apertar o parafuso para que elas fiquem fixas. Então, vamos lá. Eu já coloquei aqui o rebite número 1 e também o rebite número 2. Para o vídeo não ficar muito longo. Agora, vou demonstrar para vocês como colocar com o rebite número 3. Então, vamos primeiro fazer a furação. Então, vamos pegar a matriz de furação, que é esta. E a base da matriz de furação. Agora, vamos lá para o balancinho. Prontinho. Eu estou aqui com a parte de baixo da matriz de furação. Vou posicioná-la no balancinho. Desta forma aqui. Não esquecendo de apertar o parafuso. Estou com a parte de cima agora. E vou posicioná-la aqui. Como eu expliquei já para vocês. Parafuso aqui na rosca. Prontinho. Agora, já está posicionado. O suede já está marcado aqui. Então, agora é só colocar aqui. Não esqueça de segurar o tecido. E abaixar a alavanca assim. Pronto. Já furei. Pronto. Já está furado. Furação concluída. Agora, eu vou mostrar para vocês os rebites no detalhe. Parte pequenininha é a cabeça. Que nem eu disse para vocês. Olha como é pequenininha. A cabeça do rebite vai posicionada exatamente na parte de cima da matriz. Assim. Essa parte mais longa já é o pé dos rebites. O pé do rebite vai posicionado aqui na matriz da parte de baixo do balancinho. Peguei o pé do rebite. Coloquei ele do avesso para o direito na nossa furação com o vazador. Agora, peguei a cabeça. Vou posicionar aqui em cima e clicar. Pronto. Cliquei. E ela ficou assim. Agora, podemos ir lá para o balancinho. Prontinho. Agora, vamos colocar a parte de baixo, que é a que tem pino, aqui no balancinho. Assim. E apertar o parafuso. A parte de cima que tem o parafuso. Rosquear aqui, como eu já havia dito para vocês. Vamos rosquear. Já está rosqueado, já está apertado o parafuso. Agora, vamos aplicar o nosso rebite. Rebite aplicado com sucesso. Agora, vamos lá para a mesa. Nosso rebite número 3 foi aplicado com sucesso. Olha como ficou perfeito. Então, todos os nossos rebites foram aplicados de uma maneira fácil, rápida e prática. Observe que eu nem fiz muita força. Pois o balancinho número 7 possui uma pressão de 120 kg. E ele faz toda a força por nós. Rebites. Sua utilização. Existem esses componentes em vários acabamentos e modelos. Os rebites são elementos metálicos que podem ser utilizados em diferentes aplicações. Atuando assim em diferentes áreas. Para reforçamento, para fixação, para decoração. Estando presente em roupas, calçados, couro, bolsas, entre outras aplicações. O rebite também pode ser utilizado para reforço de cantos, de peças esportivas. Muito utilizado nos jeans também, né? Entre outros. Para criar essa série, utilizei todos os componentes metálicos da Baxman. Que é uma parceira aqui do canal. Você encontra os produtos Baxman nos armarinhos da sua cidade e também pela internet. Mas lembro que o Balancinho Graziano pode ser utilizado com componentes de todas as marcas. Ou a de sua preferência. Se vocês gostaram deste vídeo, se inscrevam no canal. Clica no sininho para não perder nada que se passa por aqui. Curta e comenta para ajudar no crescimento do canal. E também nos diga o que você gostaria de ver por aqui. E também nos siga nas nossas redes sociais para não perder nada que se passa por lá. Galera, um beijo grande. Tchau, tchau. Na descrição deste vídeo tem links, endereços e telefone de contato de revendas dos produtos originais Graziano. Mais uma vez, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti